Você quer ser isso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar .... Deixa a sua burda ardendo Deixa a sua burda ardendo Vai, vai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai Vem sentando pro pai Não tem de bater de frente Frente, frente, frente Quer ser que isso é agressivo Não tem de ser só por daqui Vai novinha com todo prazer Hoje você tá tarada Pira aí, toma toma Toma, toma Toma, toma Tapa, 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 tapa